Na visita do senador Pedro Taques aqui na região do Araguaia, dois dias, seis municípios. E hoje, dia 14, encerrando aqui em São Fércules do Araguaia. Senador, já deu pra sentir a região do Araguaia, as perspectivas, as dificuldades da região? Sim, aqui nós sentimos um misto de tristeza e alegria, como eu fiz referência. Alegria por conhecer pessoas de bem, homens e mulheres que estão contribuindo com o desenvolvimento do nosso estado e do Brasil. Agora, tristeza, amigo, falta muito. Estradas que não prestam, estradas intransitáveis, hospitais que não funcionam. Há universidades como a Unemate, aqui em Luciara, em péssimas condições. E isto mostra que nós precisamos fazer muito pelo estado de Mato Grosso. Eu quero convidá-los. Nós estaremos em Confresa, estaremos em Vila Rica, estaremos em Porto Alegre, ouvindo o cidadão, debatendo os problemas desta região. Mas vale ver uma vez do que ouvir falar mil vezes. Agora, senador, em Alto Boa Vista, o senhor recebeu outra ligação, comunicação no Facebook, dizendo que não era pra ir em Alto Boa Vista. Mas foi uma recepção tranquila e muito tranquila, pessoal. Algumas pessoas que mentem, não conhecem o nosso trabalho, foi muito bem recebido. Quero agradecer o prefeito, o presidente da Câmara, agradecer os vereadores e o povo de Alto Boa Vista, o Paraíba, o nosso amigo em Alto Boa Vista, agradecê-los por esse momento que nós tivemos nesse importante município do nosso estado. Agora, quinta-feira, Confresa, à 11h, no programa, entrevista ao vivo no RNA Notícias. Eu quero convidá-los para estar conosco em Confresa. Nós temos essa entrevista ao vivo para que nós possamos falar sobre os problemas da região, sobre aquilo que atormenta o bom povo a que vive nesta região. E às 18h na Câmara. E às 18h na Câmara, quero convidar você a comparecer ali para que nós possamos ouvi-los. Nós temos que falar pouco e ouvir muito. Queremos ouvi-los e quero convidá-los para esse encontro. Então está aí, Pedro Taques, senador, visitando a região do Araguaia e sentindo de perto as necessidades aqui da região, comunicando, conversando com a população do Araguaia. Com imagens de Cairo Prira e Lardo Travares para o RNA Notícias.